Dança do Cruzeiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro Dança do Cruzeiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro Dança do Cruzeiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro Dança do Cruzeiro Dança do Cruzeiro Dança do Cruzeiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro Dança do Cruzeiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro Dá um pouquinho, dá um pouquinho, te dou um dinheiro